Boletim emitido pela Secretaria de Estado de Saúde na última terça-feira apontou um caso suspeito de coronavírus em Caratinga. Por meio de nota emitida na quarta-feira, a Prefeitura de Caratinga informou que estava aguardando mais informações que seriam fornecidas através da Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano para realizar contato com o paciente para saber se este ainda estava em Belo Horizonte e há quanto tempo. Na manhã desta sexta-feira, a Prefeitura emitiu mais uma nota informando que uma mulher de 66 anos moradora do bairro Santa Zita foi apontada pela Secretaria Estadual de Saúde como caso suspeito de coronavírus. Ela estava em viagem para a Europa e chegou ao Brasil no dia 2 de março. Um dia antes de voltar, no dia 1º ainda em Portugal, ela apresentou alguns dos sintomas característicos do Covid-19. Mas retornou para Caratinga e, no dia 9, buscou atendimento no Biocor, em Belo Horizonte. Após relato de que estava em área com alerta de transmissão, o hospital iniciou o protocolo de investigação. A paciente chegou em Caratinga no dia 11 e passou a cumprir o protocolo de quarentena que determina que, diante de casos suspeitos, os pacientes fiquem 14 dias em observação, contados a partir do início dos sintomas. Ainda em Belo Horizonte, também foi feita coleta de material de secreção respiratória para a investigação laboratorial do Covid-19. O exame será feito pela Fundação Ezequiel Dias. A Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga informou que a paciente é portadora de asma e que, de acordo com a pneumologista com quem ela realiza acompanhamento há vários anos, a paciente teve uma crise de asma pelo fato de não ter levado seus medicamentos para viagem, o que reduz a chance da suspeita ser confirmada. No entanto, é necessário aguardar o resultado do exame para um parecer final.